Um desafio instigante mobilizou durante os últimos cinco meses duas grandes instituições de Erechim, Unimed e URI, que com o suporte da equipe da Erzbio, incubadora de startups mantida pelo Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, unirão forças a fim de desenvolver soluções inovadoras na área da saúde para simplificar processos e tornar a vida das pessoas melhor. Na noite da última quinta-feira, no Salão de Atos da URI, foram apresentados os resultados do projeto denominado Innovation Day, que também trouxe a Erechim duas lideranças reconhecidas nacionalmente na questão de inovação e saúde. O médico cirurgião plástico pelo Instituto Ivo Pitangui, fundador e céu da Laduo, Leonardo Aguiar e o diretor de inovação do Hospital Albert Einstein, Cláudio Terra. O que o pessoal está falando, que a gente acabou de abordar na palestra, o mapeamento genético de baixo custo, a maior parte das pessoas vai conhecer as doenças que ela tem mais propensão a ter, vai conhecer os remédios que funcionam e que não funcionam, isso é o que a gente chama de base da medicina de precisão, mas mais do que isso, a gente vai conseguir mapear quais são as bactérias que estão no seu corpo e como o seu corpo funciona baseado nessas bactérias, porque dependendo das bactérias que estão no seu corpo, você tem um melhor metabolismo de vitaminas, dependendo das bactérias você tem mais chances de ter depressão, Alzheimer, Parkinson, então a gente vai começar a tratar, prevenir e curar doenças cuidando das bactérias do nosso corpo. Eu não posso falar do futuro, o que eu posso falar é o seguinte, a nossa experiência, a nossa experiência, cada um tem a sua experiência e tem que estar adaptado dentro do seu contexto, mas uma das coisas que eu acredito em inovação, que nenhuma inovação começa com 10 mil pessoas, com 5 mil pessoas, começa com 1, 2, 3 pessoas que tem uma ideia, persegue essa ideia e depois vão buscar os recursos. E parte de buscar recursos para fazer inovação é fazer alianças, se de repente aqui a Erechim não tem todos os recursos, faça uma aliança com outras Unimeds, com outros lugares, com o Einstein, mas tudo começa com 1, 2, 3 pessoas, grandes ideias que transformaram o mundo não vieram de 100 mil pessoas, então assim, eu acho que em qualquer lugar do planeta hoje é possível se inovar. Para os diretores da Unimed e Yuri Erechim, o objetivo do evento foi plenamente alcançado. Esse dia, esse Innovation Day dia, ele vem sendo programado e trabalhado há muito tempo, quase um ano, que a gente está aqui em contato com a URI e trocando com eles experiência e procurando trazer uma metodologia nova de soluções de problemas. Essa metodologia, nós apresentamos alguns problemas, nós chamamos de dores, mais especificamente nove, vão ser discutidas hoje à noite, e foi montado nove grupos de acadêmicos para que nos ajudassem a solucionar esses problemas. Como eu disse, a metodologia é moderna, e se usou o sistema que nós usamos na terminologia atual de startups. Se montou nove pequenas startups, essas startups estão obrigatoriamente usando tecnologia digital para encaminhar a resolução desses problemas. O Innovation Day é a inovação na saúde, e essa parceria que nós fizemos com a universidade visa levar aos acadêmicos a oportunidade de trazer soluções em algumas dores que nós temos hoje, que são as oportunidades de melhoria. E é por meio da universidade que a gente está concretizando e fortalecendo, fomentando esse novo serviço da Unimed, que é inovar em saúde. Bom, um momento bastante importante para a nossa instituição, uma parceria com uma instituição também histórica e que marca a área da saúde aqui na nossa região, que é a Unimed, um grande parceiro de todos os momentos, principalmente os nossos cursos da área da saúde, e hoje vamos tratar aqui de um tema que é muito caro para nós na universidade, que é a questão da inovação, né, Rodrigo? Sabe que é isso que nós precisamos para desenvolver a nossa comunidade, desenvolver a nossa região, quer dizer, ideias, processos, fazer com que essa meninada, com essa gurizada, trabalhe com a mentalidade empreendedora e inovadora. Isso está dentro do DNA da nossa instituição, que é a instituição comunitária, e que se preocupa com a região. E que legal que essa parceria, então, foi buscada pela Unimed, com a gente, parceria com a Albert Einstein, já um processo extremamente vencedor, né, e estamos aqui nesse ambiente, né, robô, foto, essa juventude pulsando e trazendo excelentes ideias que certamente vão repercutir no futuro na área da saúde. Eu acho, não, eu tenho certeza, na verdade, que esse evento é de extrema importância, trazer essa ideia da inovação, trazer esses palestrantes que têm um conhecimento profundo, trabalham no dia a dia com inovação, né, e trazer esse incentivo, esse estímulo, né, para que a comunidade erechinense toda, a universidade, a Unimed, enfim, o grupo todo de pessoas de Erechim, comecem também a pensar muito, a trabalhar muito com inovação, né, então, com certeza, estou muito satisfeito com o evento.